Olá! Tá tudo bem com você? Esse é o canal Daniele de Biscuit. Sejam todos muito bem-vindos! Então vamos lá! Vou dar três opções para vocês, tá? Essa é a primeira opção, casal, me leva com você. Essa é a segunda opção, a maré. E a terceira opção é o casal Solove. Vocês vão deixar aí os seus comentários, me darem esse feedback. E o casal mais votado vai ser a primeira aulinha que eu vou estar liberando aqui no nosso canal, Daniele de Biscuit, ok? Deixa seu like, se inscreva e aguarde que vem muitas novidades por aí, tá, gente? Muitas novidades mesmo. Lembrando também que nós estamos rumo aos mil inscritos. Só depende de nós, tá? Vou deixar aqui pertinho para vocês verem agora como é esse primeiro casal, tá bom? O nosso segundo casal, a maré, é um quadrinho que também tem móvel, esses coraçõezinhos flutuantes. E a terceira opção, esse casalzinho Solove, ok, gente? Muito obrigada desde já a todos vocês que são inscritos. Fiquem todos com Deus e eu aguardo a resposta de vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!